Cai, 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 chuva cai Cai, 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 chuva cai Eu sinto a bênção de Deus Caindo como um orvai Eu sinto a bênção de Deus Caindo como um orvai Eu estava na igreja E também o meu Senhor Eu estava na igreja E também o meu Senhor Eu orei com muita fé Ele me visitou Eu orei com muita fé Ele me visitou A plenitude do Senhor Além do meu coração A plenitude do Senhor Além do meu coração Hoje eu me sinto feliz Porque tem a salvação Hoje eu me sinto feliz Porque tem a salvação Cai, 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 chuva cai Cai, 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 chuva cai Eu sinto a bênção de Deus Caindo como um orvalho Eu sinto a bênção de Deus Caindo como um orvalho Pássica de boom A barra d'habita A Penis A pentis A barra d'habita Eu sinto a bênção Éis